Hey, censuradas! Dando continuidade ao nosso quadro Queer Fora da Caixa, hoje eu vou indicar um filme e duas séries com personagens LGBTs com deficiência. Afinal, já passou da hora da gente dar visibilidade para as interseccionalidades, né? Então, vamos que vamos! Eu quero começar por uma série que talvez seja que tenha menos representatividade do PCD entre as opções de hoje. Mas que eu sei que muitas de nós da comunidade LGBT+, somos apaixonadas, que é a Daily Word. Pois é, esse drama lésbico de 2004 trouxe uma personagem com deficiência auditiva para o seu elenco, a Joji. Uma artista lésbica que se envolve em alguns relacionamentos ao longo da trama. Para quem não conhece a Daily Word, ela acompanha as vidas e amores de um grupo de lésbicas que vive em Los Angeles. E, inclusive, a série voltou ao ar no ano passado com uma nova era, a chamada Generation Q. Porém, sem a presença da Joji. Agora, vamos falar de um filme de 2014, no qual o protagonista é queer e com paralisia cerebral. Ele se chama Margarita com canudinho, se passa na Índia e em Nova York e dura cerca de duas horas e meia. O drama retrata a realidade de Laila, uma jovem cadeirante que busca ter autonomia em sua vida. No processo de correr atrás dos seus sonhos, ela conhece Kanun, uma ativista queer e com deficiência visual, com quem ela vai construir uma relação muito bonita e viver descobertas. Antes de continuar, eu quero fazer um pedido. Se você está gostando desse vídeo e quer continuar recebendo dicas de conteúdo com visibilidade e representatividade LGBT+, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, porque eu trago vídeos novos três vezes por semana. Toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas. E, claro, essa é a melhor forma de você se manter atualizada e saber todas as novidades. Então, basta se inscrever aqui nesse botãozinho vermelho, ativar o sininho para todas as notificações e pronto. A gente vai ter um encontro marcado toda semana. Para finalizar, eu trouxe uma série de 2011 que eu era muito viciada há alguns anos atrás, chamada Sweet Death Birth. Ela tem cinco temporadas e uma trama bem original, na qual duas famílias têm que encontrar uma solução após descobrirem que as suas filhas, agora adolescentes já, foram trocadas na maternidade ao nascerem. E uma dessas meninas perdeu a audição ainda criança por conta de uma meningite, se eu não me engano. Ela não é a personagem LGBT, tá bom? Mas também está longe de ser a única pessoa com deficiência na série. A série foca bastante nesse tema, inclusive, uma das atrizes é a mesma que fez a Jodie, lá de Deadly World, lembram? Então, eu recomendo que vocês assistam, porque é uma trama que te prende muito e tem personagens PCDs plurais para você acompanhar. Bom, censurados, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe seu like aqui nesse vídeo. E aproveita para me seguir lá no Instagram também, porque eu posto vídeos extras por lá toda semana. E eles são exclusivos, tá bom? Eu queria pedir também, para se vocês souberem de mais alguma dica relacionada ao tema de hoje, deixem aqui nos comentários, porque aí eu posso trazer de uma próxima vez para divulgar aqui no canal, tá? Então é isso, um beijo e até logo!